Dentro da instrumentação nós temos os sensores de temperatura Só que um problema muito grande que a gente tem que ficar atento É que devido as tomadas aí, dependendo do produto, se é vapor, se é algum produto químico Quando você tira o sensor de temperatura, automaticamente você está exposto ao produto Então nós usamos o poço, o poço de proteção Você tem que comprar ele no tamanho certo, busquear ele, colocar aí um teflon Então quando você apertar ele, automaticamente você vai ter aí uma linha segura Sem risco de ter algum acidente de trabalho Você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre o nosso curso de instrumentação industrial? Acesse clubedotecnico.com Clube do Técnico EAD, conhecimento mais perto de você